E hoje é dia daqueles que são considerados super incríveis no nosso dia a dia, na nossa vida. Duas vezes mais importantes que os pais, vamos ser honestos. Os avós sempre levam a fama de mimar demais nós, os netos, mas nessa história que você vai ver agora, a coisa é bem diferente, viu? Fabene Pazza no encontro delicioso com os nossos vovôs e vovós. Dona Amida, 87 anos, olhos azuis, unhas coloridas, ponto forte, vaidade. Eu gosto de me vestir, eu gosto de andar sempre bem assim, bem acheitada. E o namorado? Namorado? Eu não tenho ainda, ninguém me quer, eu acho. Mas está procurando? Estou procurando, quero ver se eu acho por aí. É assim que ela arranca gargalhadas de quem está ao seu redor. E no alto dos seus 87 anos, ultrapassou barreiras que talvez nem imagine. Com o seu bom humor, a dona Amida é sucesso na internet. Bom dia, curiçada do Brasil. Hoje eu tenho uma proposta para a vovó. Vamos beber umas cachaça hoje de noite? Como? Vamos beber umas cachaça hoje de noite? Uma cachaça? Uma cachaça, vamos? Vamos, vamos, nas ruas, fica a pele. Vamos? Os vídeos vão parar nas redes sociais da Fernanda, neta que mora com ela. Um mundo onde a avó se redescobriu. Mas não é só diversão. Tem sido uma ferramenta importante para a saúde da dona Amida. Vai malandro, vai malandro, vai malandro. Minha mãe me senta com o pubu, vai me senta com o pubu. Momentos assim ajudam a manter a mente ativa, estimulam o bom humor e driblam uma doença que a família descobriu há pouco mais de dois anos. O mal de Alzheimer. Isso faz muito bem para ela. Ela, por exemplo, ela sorri, às vezes ela acorda, por exemplo, mal, às vezes mal humorada, alguma coisa assim. Tu vai lá, tu enche ela de beijo, enche ela de abraço. É como se o mau humor dela fosse embora. O sorrisão que não esconde o amor e os cuidados recebidos, hoje quase não sai do rosto. Mas nem sempre foi assim. No começo ela teve a gente até se acertar direito, sabe, porque ela teve aquela doença, até a gente se acostumar, sabe. Mas depois que a gente viu o problema dela, sabe o que, que é esse mal de Alzheimer, a gente aprendeu, a gente aprendeu com ela. Mas tu pode ver, ela é uma pessoa feliz. Assim o comportamento agressivo ficou para trás. As crises da doença amenizaram e um remédio sem contraindicações mostrou o quanto pode ser poderoso. Mostra a dedicação que essa neta tem com essa vozinha, né, então realmente o poder de cura que o amor tem nas nossas vidas e nas nossas relações. O caderninho com anotações feitas a próprio punho é guia quando nomes escapam e quando a memória tenta sabotar essa alegria. As fotos não deixam esquecer quem foi o grande amor. Depois de criar 12 filhos, quem tanto fez, agora está na fase de receber. A firmeza com que segura as mãos mostra que a força não diminuiu com a idade. Lado a lado, a palavra presença aqui tem significado especial. Ela preenche a gente, sabe, é um amor assim que tu pode ver como é que ela está com a gente, sabe. Eu não posso viver sem ela, sabe, porque é uma coisa, uma coisa que é aqui dentro, essa casa, é uma casa, essa casa sem ela nunca mais será a mesma. Enquanto tem ela, não tem espaço para tristeza. A avó aqui também é elo. E a rotina, na internet ou fora dela, tem a leveza de quem já não precisa de mais nada. Feliz aqui, estou feliz, estou no céu. Eu estou feliz aqui. Mas se ainda der para pedir algo, especialmente hoje... Quero ver quem vai dar um presente para mim.